Amor a Deus Se ficarmos com o conceito de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, com certeza teremos medo da divindade. Porque ao apresentar a ideia de Deus aos homens daquela época, mais ou menos 4 mil anos atrás, Moisés o apresentou como ciumento, vingativo, um Deus injusto, pois punia um povo inteiro pela falta do seu chefe. Era o Deus dos exércitos, que presidia os combates contra o Deus dos outros povos. Um Deus que recompensava e punia só pelos bens da terra, que fazia se acreditasse que havia felicidade na escravidão dos outros povos. Mas, depois de Moisés, veio Jesus. E uma das partes mais importantes da revelação do Cristo é o ponto de vista pelo qual ele nos apresentou Deus. O Pai que ama os seus filhos, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia. Pai que perdoa as faltas dos seus filhos e dá a cada um segundo as suas obras. O Pai de todas as criaturas, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos. Deus grande, que vê o menor pensamento de seus filhos e que não dá importância à forma com que esses filhos o honram. Não é um Deus para temer, é um Deus para amar. Tudo na criação revela o amor de Deus por seus filhos. O universo é um poema de beleza e perfeição. A terra preparada até os mínimos detalhes para que o homem nela possa viver e progredir. As sementes que reproduzem segundo sua espécie e saciam a fome. Os rios, lagos e vertentes que propiciam o líquido precioso. As estações com suas características. As variedades infinitas de plantas, de animais. Deus que cria espíritos simples e ignorantes e os coloca nas suas moradas, os mundos, para progredirem, conquistarem sabedoria até a perfeição. Deus que ama. Pense nisso. Deus quer o seu progresso. Deus quer o seu bem-estar. Que seja fruto de uma vida saudável, que resulta de um aprimoramento moral. Deus quer a sua paz legítima, depois de acalmados os anseios do seu coração e regularizados os débitos da sua consciência. Deus quer o seu amor, superadas as instabilidades da sua emoção. Deus quer o melhor para você. Se você ainda não descobriu como, guarde a certeza de que Ele concede todos os dias, os meios para conseguir tudo isto, em definitivo, sem chance de perder. Deus quer o seu Cidade. Legenda Adriana Zanotto